Se você tem a sua Bíblia, pega comigo em Efésios capítulo 6, diz assim, versículo 16 Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno Efésios 6, versículo 16 Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno Minha gente, o demônio tem mudado a estratégia de trabalhar E as pessoas mais velhas sabem, vocês já devem ter percebido, que há alguns anos atrás Nós víamos muitas libertações, opressões malignas de formas diferentes Os demônios faziam mais barulho, tinham manifestações e encontros na igreja Isso era muito mais frequente, quem lembra dessa época? Mas sabe, o demônio tem trabalhado de forma diferente A Bíblia está dizendo que ele lança dardos inflamados Está aqui na Bíblia, o escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno Quem já jogou dardo aqui? Quem já jogou dardo aí? Deixa eu ver Dardo é como se fosse uma pequena flecha Você pega e fica jogando no alvo Já viu? É assim que o demônio, ele está agindo nesses tempos Ele está lançando dardos inflamados para te deixar com medo e ansioso Levanta a mão direito e fala, em nome de Jesus Eu não aceito os dardos do inimigo na minha vida Então faz comigo assim, fala para o teu irmão Faz para o teu irmão, para ele aprender, para ele gravar na cabeça dele Faz assim, fala para ele, o demônio tem lançado dardos na sua cabeça Nos seus pensamentos Veja, o demônio trabalha com sugestões Então, o tempo todo, o dia inteiro Por exemplo, hoje Você estava vindo para cá, você acordou E veio um dardo inflamado dizendo assim, ó Você podia dormir até mais tarde Quem recebeu esse aí? Vocês estão rindo? É verdade Outro dardo que foi assim, ó Vai só na parte depois do almoço Ou então, dardos mais sérios que você recebeu quando está vindo para cá Cuidado, você pode passar por um acidente Você vai ser assaltado Você não vai conseguir entrar E ele está ali, o tempo todo, lançando dardos inflamados Aqui, ó Na sua cachola Quem recebeu esses dardos aí? Deixa eu ver Entenda uma coisa, amados Constantemente, o demônio lança sugestões Dardos inflamados Aconteceu com Jesus, não vai acontecer com você? Nas tentações, o inimigo apresentou sugestões para Jesus Lança daqui, Jesus O anjo vai te pegar Se prostra, me adora que eu vou te dar os reinos da terra Transforma Essa pedra e pão, você está com fome? Dardos inflamados são sugestões Prestem atenção Famílias A todo instante, o demônio está lançando dardos Sugestões Para que você caia nas sugestões E se torne um escravo do inimigo Mas, mas, a palavra está dizendo Existe um combate E quem aqui é do exército de São Miguel Levanta a mão Então diga, eu sou do exército Eu não desisto Eu não me entrego Olha para o teu vizinho e fala para ele Desistir não é opção Então, repita comigo O demônio lança sugestões A todo tempo, aqui na nossa cabeça Ele está lançando sugestões Amém ou não, gente? Então vamos para frente E nessas sugestões Ele desenvolve dentro de você Através das sugestões que são aceitas Ele desenvolve medo e ansiedade Por exemplo Tem alguém aqui que é preocupado? Não, né? Cadê os preocupados aqui? Meu Deus Principalmente as mães Tem mãe aí? É assim, ó A partir do momento que você se torna mãe Você se torna especialista Em ser preocupada Verdade ou não é? Mas você já percebeu que Você já ficou preocupado com coisas boas? Na preocupação Você só pensa na desgraça Sim ou não? Você só pensa naquilo de ruim Que pode acontecer Imagina você pensando assim Ah, meu filho está viajando Nossa, mas ele está Eu estou preocupada Eu estou preocupado Porque ele está vivendo uma viagem maravilhosa É assim, gente? Não Meu Deus, o que vai ser? Ai, o carro E o avião Meu Deus do céu No aeroporto Lá Quando pegar a estrada E o no hotel Como é que vai ser? Será que ele vai estar comendo? Será que ela vai estar comendo? Meu Deus E no meio disso A sua mente está aberta Para as coisas ruins E o demônio vai lançando Faz assim o dedinho comigo Faz o dedinho comigo Faz assim, ó O demônio está lançando Dardos inflamados E aí, minha gente Quando você abre diálogo Com as sugestões do demônio Você começa a ficar Preocupado Ansioso E gera Medo No seu coração Quem está entendendo isso aqui Levanta a mão Fala Eu Constantemente O demônio lança Dardos inflamados Tem gente que é assim Está chegando no final do mês Que final do mês? Tem gente que dia 15, irmão Ele já pensa Como é que eu vou fazer Com o cartão de crédito? É verdade ou não é? A pessoa nem recebeu ainda Aí ela fala e fala assim, ó Eu acho que não vai dar Aqui ninguém fala isso não, né? Só que Tirando a brincadeira Nesse momento O demônio lança Dardos inflamados Para que você Não descanse Na graça De Deus Quem está vivo aqui? Se você está vivo É porque até hoje O Senhor Cuidou de você O Senhor Te amparou O Senhor Proveu O Senhor O Senhor cuidou O Senhor livrou O Senhor protegeu A sua casa Protegeu sua família Ele proveu Para você A palavra de Deus Diz Para cada dia Basta Suas preocupações Só que Quando nós estamos Ansiosos Nós não pensamos No dia de hoje A gente fica ansioso Com os dias Que nem existem ainda Existe uma pesquisa Que fala Que mais de 90% Das coisas Que nos preocupamos Nunca virão a acontecer Olha para o teu vizinho Fala para ele Meu Deus Vê se ele tem Cara de preocupado Olha para ele Fala para o teu irmão Fala assim Irmão Confia no Senhor E tem coragem Outra coisa Que o demônio Sempre lança E aqui Eu fiquei louvando A Deus Pela pregação Do Padre Cristian Ontem De ele dizendo Que nós Quando vamos Para o combate Nós não vamos Para lutar Nós entramos No combate Para Para Vencer Mas o inimigo Lança sugestões E dados inflamados Dizendo Você não vai vencer Você não vai conseguir A sua família Vai ser derrotada Constantemente O demônio está lançando Dardos inflamados Na sua mente Para te colocar Com medo Para te colocar Para baixo Ele não quer Que você acredite Que você é um vitorioso E aí tem muita gente Que infelizmente Por formações erradas Que tiveram Vão para o combate Com medo Do demônio Tem gente Que tem mais Medo do demônio Do que fé Em Jesus Vai fazer oração Fala mais o nome Do demônio Do que invoca O nome de Jesus Nós não podemos Ter medo Aliás O medo todos tem Mas ser dominado Por ele Ser travado Por ele Você não pode Aceitar Então você tem que levar Essa é uma das frases Que você tem que levar Aqui dessa festa De São Miguel Eu não entro Na batalha Para lutar Eu entro Na batalha Para Então Quem entra Numa batalha Para vencer Não entra assim Ai meu Deus Será que eu falo Será que eu rezo Será que eu expulso O demônio Ai 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 Será que eu rezo Pela fulana Pelo ciclano Mas o demônio Não vai me atacar Que ataque Que ataque Que o demônio Ataque a gente Porque se ele atacar Será derrotado Em nome de Jesus Olha para o termo E fala Nunca mais Vá para o combate Com medo do demônio E eu sei que isso foi instalado Tem gente que não gosta Nem de falar o nome do demônio Ela fica com o bem Ai se eu vou falar O nome do demônio Ele vai me atacar Ele vai entrar na minha casa Não vai A sua casa Se ela é consagrada A Jesus Se você vive Os sacramentos Constantemente Nada vai poder Te derrubar É você Quem vai vencer Em todas as batalhas Olha para o teu irmão E fala para ele Levanta a cabeça Irmão Qual que é o problema Do medo E da ansiedade Os dois Os dois A ansiedade Te tira do agora Ontem tinha Muitas pessoas Que estavam filmando Agora não tem ninguém Filmando Ontem tinha Várias pessoas Filmando Eu fico pensando Está filmando Para quê? Para assistir? Mas você está aqui Ou você está no depois? Você está aqui Então filma com a sua alma Para cravar no seu coração A ansiedade me tira do agora É uma artimanha do demônio Também é uma doença Nós sabemos Mas é uma doença Muito usada Pelo demônio Ele entra Nessa situação Porque se você não está No presente Você não vai amar Sua família Como deve amar Você não vai estar Com seus filhos Como deve estar Você não vai ter O olho no olho Das pessoas Que você ama E que amam você Você vai estar Presente Mas ausente De alma Dos seus pensamentos Dos suas emoções Dos seus sentimentos Não estão aqui Estão lá Em um futuro Que pode até não chegar É uma armadilha Que vai destruindo Os nossos relacionamentos Vai destruindo também A sua vida profissional Financeira Sua saúde Em todas as áreas É por isso que a palavra Diz Para cada dia Basta A sua preocupação E o medo O medo Também é muito Utilizado pelo demônio Haja vista que Jesus falou Centenas de vezes Na Bíblia Não tenhas Medo Forte vai Não tenhas Medo Chacoalhe o teu irmão Do seu lado E grita no ouvido dele Brincadeira Calma 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 Fala baixinho Perto do ouvido dele Fala Não Tenhas Medo O medo Tira de mim Tira de mim A oportunidade De dar passos de fé Porque fé É arriscar-se Em Deus Mas quando eu estou com medo Eu fico travado Paralisado Eu não dou passos De fé E para ter uma vida de fé Tem que ter passos de fé Não basta só acreditar O povo fala assim O Brasil é um país Do povo de fé Já ouviram falar isso? Eu falo que não é O Brasil é um país Do povo que acredita Porque acreditar É diferente de ter fé Infelizmente Poucas pessoas no Brasil Têm fé de verdade Porque fé Não é só acreditar Fé É dar um passo de fé Como por exemplo Colocar um espaço desse Montar toda essa estrutura Sem saber se vocês viriam ou não E a Resde fez isso Porque é uma comunidade Que tem fé Não é só acreditar É ter fé Dar passos Você dá passos Antes de acontecer o milagre Você dá um passo E Deus entra com aquilo Que você não pode fazer Olha para o termo E falar para ele Você precisa ser uma pessoa de fé E não só acreditar Então veja Muitas pessoas estão ansiosas E com medo Se você fosse agora parar Para fazer um ranking Dos seus medos Talvez não ia dar tempo De terminar o encontro Olha para a cara do teu irmão Ver se ele é medroso ou não Chuta aí Quantos medos O seu irmão tem Mais ou menos Você que está assistindo Pela internet Coloca aqui embaixo Nos comentários Quais os seus maiores medos Agora preste atenção Amado e amada Qual que é a raiz Desse mal Por que que eu fico Tão ansioso Por que que eu fico Com medo E travado Pelo medo Estagnado Muitas vezes Não consigo dar Passos diferentes Na minha vida Porque eu fico Travado O que eu mais recebo Nas minhas redes sociais Na live de manhã É as pessoas dizendo Eu não aguento mais O trabalho que eu estou Eu sou maltratado No meu trabalho Eu não sou reconhecido No meu trabalho Eu não ganho Como eu precisava ganhar Eu não ganho Como um filho de Deus Merece A dignidade De filho de Deus Eu não cresço Nesse trabalho E eu falo Então sai dele Meu filho Mas as pessoas falam Eu não consigo Eu até penso Eu até tento Mas quando eu vou Dar um passo Eu me sinto amarrado Amarrada Travado Travada Sim É Esse instrumento Do encardido O medo Está amarrando A sua vida E hoje em dia Tem muitos jovens Eu vi os irmãos jovens aqui Muitos jovens Que estão sendo travados E acorrentados Pelo medo Tem uma vocação Tem um chamado Um chamado religioso Uma vocação religiosa Ou uma vocação Pelo casamento Já devia estar Se decidindo Já tem 29 30 35 anos Mas ainda Continua em casa Travado Acorrentado Amarrado Pelo medo Se você Continuar nesse medo Você não vai ser Aquilo que Deus Quer que você seja Precisa Vencer O medo Mas Tony Qual que é a raiz? Por que que isso Nos aprisiona tanto? Eu vou te contar A raiz é Uma identidade Corrompida Olha a pergunta Que eu vou te fazer Preste atenção Nessa pergunta Você é Realmente você Ou você hoje Está desconfigurado Para agradar Aqueles que estão A sua volta Ou para Sobreviver Diante de uma vida Dolorosa E opressora Que você passou Ou diante de uma necessidade De ser aprovado Você se desconfigurou Pois não foi amado Pelos seus pais Ou você foi Corrompido Por tantos traumas E violências emocionais E físicas Até Que sofreu Até o dia de hoje Olha essa pergunta Você é você Ou você foi Desconfigurado Ou você foi Corrompido Pelas suas Experiências dolorosas O abandono As feridas emocionais Que você foi vivendo E você hoje Não é você Você é uma versão Corrompida Daquilo que você Deveria ser E aí você pode Até falar assim Tony Eu sou eu Ah é? Você é você Então me conta Por que que você Não está fluindo Em todas as áreas Da sua vida Então me conta Por que que você Não consegue Ativar a sua missão E o seu propósito Com força total Então me conta O por que que você Não está fazendo A diferença ainda Nesse mundo